Se a gente lembra Sem saber por não sofrer Porém se a gente vive a sonhar Com alguém que se deseja rever Saudade então se aí é ruim Eu tiro isso por mim E vivo doido a sofrer Ai que me dera voltar Aos braços do meu xodó Saudade assim faz ruer E amarga que nem giló Mas ninguém pode dizer E me viu triste a chorar Saudade o meu remédio é cantar Saudade o meu remédio é cantar Se a gente lembra só por lembrar O amor que a gente um dia perdeu Saudade até que assim é bom Pro cabra se convencer Que é feliz sem saber por não sofrer Porém se a gente vive a sonhar Com alguém que se deseja rever Saudade então se aí é ruim Eu tiro isso por mim Que vivo doido a sofrer Que vivo doido a sofrer Ai que me dera voltar Aos braços do meu xodó Saudade assim faz ruer E amarga que nem giló Mas ninguém pode dizer Que me viu triste a chorar Saudade o meu remédio é cantar Saudade o meu remédio é cantar E assim é muito forte Ai que quer dizer Ai que se leastira Ai que se leastira Eu o meu remédio é cantar Ai que inspection Ai que se sente Legenda Adriana Zanotto